É rir pra não chorar Ronaldo, arruma confusão com torcida do Cruzeiro após derrota na estreia do Brasileirão, o dono das ações da SAF da Raposa dividiu opiniões depois de uma postagem em suas redes sociais. Inscreva-se e deixe seu like para não perder nenhuma novidade importante e sair do nosso clube. Agora vamos direto à notícia. No último domingo 16, o Cruzeiro não conseguiu evitar a derrota para o Corinthians por 2-1, fora de casa, pela estreia do Brasileirão. Depois de quase um mês de preparação sob o comando de Pepa, a equipe Celeste sofreu seu segundo revés consecutivo, contando o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Náutico. Fora de campo, Ronaldo arrumou confusão com a torcida da Raposa depois de uma postagem em suas redes sociais. Isso porque antes da partida, o dono das ações da SAF do Cruzeiro foi recebido pelo presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves. Ídolo alvinegro, Ronaldo conversou com o dirigente, trocou camisa e posou para uma foto. Na legenda, o patrão pediu paciência aos torcedores em meio aos maus resultados. Uma pena ao resultado, mas sempre bom rever velhos amigos. Obrigado pela recepção do Ílio e Andrés Sanches. Nação Azul, estamos no caminho certo. Confia, escreveu. Tal declaração não agradou todo mundo na Raposa, já que foi possível notar parte da torcida criticando Ronaldo pela insistência no discurso da confiança. Esse confia no final, risos. Rir pra não chorar postou um perfil no Twitter. Outro torcedor aproveitou o momento para detonar as contratações feitas pela gestão Celeste para o retorno à Série A. Falar confia é fácil. Ele não passa raiva vendo Oliveira, Wesley e Ramiro todo jogo, escreveu um internauta. Após três anos jogando a Série B, o Cruzeiro voltou à elite do futebol brasileiro sob a gestão de Ronaldo, que tem feito investimentos no futebol desde que adquiriu 90% das ações da SAF Celeste. Nesta temporada, foram quase dois times inteiros de reforços, porém, nem todos os nomes agradaram a torcida. Polêmicas à parte, Pepa terá tempo para fazer ajustes no time, pois a Raposa enfrenta o Grêmio só no próximo sábado, 22, às 21h, no Independência, pela segunda rodada do Brasileiro. E vocês, o que acharam dessa notícia? Deixem suas opiniões nos comentários e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades da nossa Raposa. Até a próxima!